Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Em breve, cada um de nós será chamado a tomar uma decisão, a decisão sobre em quem vai votar. E eu dei comigo a pensar neste processo de decisão e estabelecer um certo paralelismo com as decisões que, enquanto médicos, tomamos no nosso dia-a-dia com os nossos doentes sobre os exames complementares a realizar ou sobre as opções terapêuticas a escolher. Em medicina, dispomos dos princípios orientadores da medicina baseada na evidência que nos ajudam a encontrar soluções para os nossos pacientes que lhes trarão, provavelmente, mais benefício do que dano. Orientámonos pelo método científico e por factos baseados em ciência, para além de incorporarmos também a incerteza, a subjetividade e os valores e preferências pessoais de quem estamos a cuidar. Será que é possível replicar alguma desta metodologia científica para o processo de decisão política? Para a conversa e diálogo político? O nosso instinto é logo dizer que não. Todos reconhecemos que, com muita frequência, na política, há um certo lado irracional devido a outros fatores. Com frequência, há pessoas que vestem a camisola de um determinado partido e isso leva-os a defender políticas sem sustentação em factos. Ou, no extremo, também é por isso que muitas pessoas são indiferentes à mentira e às fake news que muitos políticos usam como estratégia. Contudo, esse vestir de camisola não baseado em ciência ou em factos pode, tal como na medicina, conduzir a mais dano do que benefício. Ok? Isto é tudo muito bonito, podem dizer, mas como é que podemos, então, implementar isto na prática? O método científico? Fazendo como nos ensinam na medicina baseada na evidência. Na medicina baseada na evidência, dizemos que o primeiro passo da procura da evidência científica é construirmos adequadamente a nossa pergunta clínica. O pico. Pico em que P é a população, I é a intervenção, o C é a comparação e o O é o outcome. Pensei que a estrutura pico é mais adequada para os ensaios clínicos randomizantes, mas há aqui aspectos que podem ser úteis, como, por exemplo, pensarmos numa lógica de outcamps. Vejamos. Uma das causas de maior insatisfação na nossa sociedade no presente são os baixos salários. Professores, agentes de autoridade, trabalhadores no geral e também a nossa classe médica, todos têm pedido aumento de salários. Então, se um dos outcome que gostaríamos de ver concretizado pelo próximo governo é aumentar os salários, e pensando que para aumentar salários é necessário gerar, criar riqueza, ou seja, crescimento económico, sim, porque não é possível distribuir riqueza sem gerar essa riqueza. Então, uma das perguntas que podemos colocar é qual das estratégias de política económica é mais eficaz na criação sustentada de riqueza? Ou então, qual é mais eficaz a promover sustentadamente o crescimento económico? E podemos procurar estudos que tenham analisado essa questão e até vão ver que não são assim tão difíceis de encontrar. E ainda podemos aperfeiçoar mais a nossa pergunta. Tal como na medicina baseada na evidência, nos outcomes, interessa-nos avaliar o efeito positivo do tratamento, mas também os potenciais efeitos adversos, os potenciais danos. Então, a nossa pergunta poderia passar a ser qual das estratégias da política económica é mais eficaz na criação sustentada de riqueza sem o aprofundar de desigualdades, sem o aprofundar das assimetrias entre os mais ricos e os mais pobres. Ou seja, que permite, ao mesmo tempo, a eliminação da pobreza. Vale a pena pensar sobre esta perspectiva porque algumas das propostas dos nossos partidos não vão neste sentido. Algumas até têm o potencial de gerar mais pobreza a longo prazo. Basta olhar para os dados de vários países com modelos de política económica diferentes e comparar os respectivos resultados, os respectivos outcomes. Também nesta linha de pensamento, quero deixar-vos uma sugestão de leitura. Trata-se de um livro que li recentemente com o título As Causas do Atraso Português. É um livro escrito por Nuno Palma, economista, investigador e professor na Universidade de Manchester e que fez um levantamento notável de dados e factos desde os finais da Idade Média. Isto inclui dados demográficos, dados económicos, dados do âmbito social. É um trabalho notável e que nos permite uma visão baseada em factos das causas do atraso histórico de Portugal no contexto europeu. Nós já estivemos no peletão da frente na Europa. Aí pelo século XVII, o nosso atraso estrutural iniciou-se no século XVIII. Vale muito a pena ler este livro e perceber as causas, pois muitas delas continuam presentes no Portugal contemporâneo. O exemplo que dei da pergunta para a área económica pode, como é evidente, ser replicado para outras áreas, para a saúde, para a justiça, para a educação. Temos é que definir bem o outcome pretendido e depois olhar também para a qualidade da evidência. E se procurarmos evidência, dados, factos, isso pode realmente ajudar-nos a tomar decisões sobre o nosso voto de uma forma mais informada e sólida. É óbvio que as políticas propostas também dependem dos políticos que as vão executar e, para esse fator de decisão, é mais difícil basear a nossa decisão em evidência, em factos ou ciência. Hum, será que é mesmo assim? Pode ser que seja, em parte, mas também aqui há lugar a alguma ciência. Pergunto-me, muitas vezes, o que leva tantas pessoas a votar em políticos mentirosos, políticos desonestos ou em políticos demagogos. E não estou a referir-me apenas a Portugal. Existem múltiplos exemplos por esse mundo fora. A este respeito, para quem ama a causa da democracia e a causa da liberdade, existe no presente motivo para grande preocupação. Estamos perante uma ameaça muito real à democracia e estou a referir-me ao populismo. E também aqui existem já muitos dados, estudos e muita ciência que nos mostra como o populismo, quer de direita, quer de esquerda, constitui uma ameaça para a democracia e para o Estado de Direito. Dispomos de estudos que nos ajudam, por um lado, a compreender a profundidade desta ameaça, o quão grave esta ameaça pode ser para os nossos direitos fundamentais, para as nossas liberdades, para o nosso bem-estar. E, por outro lado, também já dispomos de estudos sobre como responder, como dialogar com os populistas e como defender as nossas democracias. Com este episódio, vou deixar-vos como referência três livros e uma TED Talk que ajudam a conhecer e a compreender o populismo. Infelizmente, muitos dos nossos políticos que estão por esta altura a participar nos debates televisivos não leram estes livros. Se o tivessem feito, teriam outra capacidade de resposta no debate político com os candidatos populistas. Finalmente, com este episódio, para aqueles que se sentem muito longe do mundo da política ou então que têm dúvidas e que se perguntam quais as políticas se enquadram melhor com os meus valores pessoais e com aquilo que eu penso, eu nem sei se sou de esquerda, de direita ou do centro. Bom, para vós, quero partilhar um instrumento muito útil, o Political Compass. Trata-se de um instrumento em que, dizendo-se concordamos ou discordamos de um conjunto de afirmações sobre os mais variados temas da sociedade, política e economia, permite-me, afinal, ficar a saber o nosso posicionamento no espectro político e económico. E isto de acordo com as nossas respostas, ou seja, que são as nossas opiniões e os nossos valores. Caros colegas, tudo isto faz parte também de melhorarmos a nossa literacia política e isso torna-se cada vez mais relevante no mundo desafiante que temos à nossa frente. Num mundo em que o silêncio pode condenar a democracia, a liberdade e a paz que prezamos. E para aqueles que acham que isto não tem nada a ver com a medicina, recordo, o médico que só sabe medicina nem medicina sabe, como bem dizia Abel Salazar. Com este episódio podeis encontrar os links para os livros aqui mencionados, para a TED Talk e para o Political Compass. Fiquem bem, continuem bem, até o próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MGE Familiar. Muito obrigada por nos ouvir, desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio.